Papai! O carro do Flash! E o Flash tá beijando uma garota! Sério, filho? Quem é aquela garota ali que ele tá beijando? Quem que é? Será a minha namoradinha? A tua namoradinha? Que isso? Tem uns caras mortos aqui, filho. Olha só. Papai, meu Deus, a gente vai ter que invadir o lugar do Flash, papai. Doutor, o que aconteceu aí, doutor? Me explica aqui. O Flash reverso pegou ele. Acabou endodificando seu crânio e o outro da frente também. Caramba, o outro também. Nossa, o Flash reverso é muito malvado, galera. A gente vai ter que derrotar esse bandido. Mas peraí, por que o Flash tá beijando a mulher ali enquanto tem um monte de gente morta na frente? A gente vai ter que descobrir, ué. Papai, ela parece a mocinha que eu vi no joguinho de Fortnite. Ela parece a Roxy. Ela é a Roxy do Fortnite, gente. O que é a Roxy? Olha, peraí, papai. Eu ia pegar um carro pra pular aí. A gente é muito baixinho. Esquece, eu pulo, ué. Filho, vocês são o Homem-Aranha. Vocês têm que saber escalar. Agora vamos espionar isso aqui. Vamos ver o que eles estão falando ali, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ai, você é muito linda. Roxy, toma aqui seus cem reais. Ai, me dá mais. Eu quero mais dinheiro. Eu preciso de muito, muito. Aquelas pessoas ali que estão no chão. Eu peguei a carteira dela. Mentira que você fez isso. Quer saber que eu não vou chamar o meu amigo. Homem-Aranha, acaba com ela. Ah, papai. Pode deixar comigo, meu brother. Toma. Yeah. Toma, Toma. Ai, Maranhão. Prontinho, Flash. Sim. Te ajudamos a derrotar todos esses bandidos da festa. Eu quero o carro do Flash. Toma. Nossa, filho. Vamos apostar agora uma super corrida. E espero que a polícia não venha atrás da gente. Vamos ver se eu acho que ela não vai vir, não, filho. Vamos lá, então. Corrida começando até o pire. Em três, dois, um. Não vai. Vai, a gente pesa igual. Filho, meu nitro tá desativado, hein, filho. Não vai alisar, não. Uou. Ah, beleza. Meu carro é mais pesado. Uou. Nossa, o meu é muito pesado. Achei que esse carro era rápido, mas ele é uma porcaria. Ah, sabe por quê? Sabe por quê? A gente tá acostumado com o RP, papai. Ah, é? Isso é sério, é verdade. É verdade. Não, meu Deus do céu. Nossa, eu passei pela frente do SPM. Tô chegando no pia já, hein, criançada. Cuidado. Eu tô bem atrás de você, papai. Eita, caraca. Nossa, que manobra de carro maneira. Meu Deus. Olha, cuidado, cuidado, cuidado. Uou. Uou. Eu caí em pé, filho. Bola, bola, bola. Sai da minha frente, vagabundo. Agora você vai se ferrar, filho. Eu vou vencer a corrida, maluca. Aqui é o... Aqui é o Spider, rapai. Ô, ô, ô. Saiu, saiu. Sai da frente, senhor. Ai, meu Deus. Ai, culpa senhora. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, 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 ah. Tá chegando mais. Sai da frente, mãe. Ah, 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 ah. Papai, você venceu. Acabou a corrida, bandido. A polícia tá atirando em você de helicóptero, papai. Cadê? Oxi. Peraí. Polícia, saiba a minha cola. O que eu tô falando? Também não. Já falaram muito hoje, filho. Toma aqui, dente verde, seu vagabundo. Papai, qual é a nossa missão agora que a gente tem que recuperar da mamãe? Filho, olha só, a gente vai ter que recuperar a sua mãe e ela tá dentro da maior rampa de motos do GTA V. A gente vai ter que pegar as motos e fazer vários ragdolls e jumps com ela pra gente pular a cidade inteira e recuperar a sua mãe. Só que não é uma moto qualquer, tem que ser a moto de trilha, de off-road, filho. Ah, entendi. E onde a gente vai encontrar ela? Vamos lá pra montanha pra pegar aquela moto? Vamos! É nóis! Papai, o Coringa tá enchendo o pneu com a boca. Olha lá, filho. Ele tá assoprando tudo ali na bola. Vamos, peraí. Deixa eu aumentar pra ver se ele tá assoprando. Ó. Ele tá assoprando, papai. Tá assoprando, filho, ó. Olha, corta o pé dele. Tá sujo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o pé dele... Querido! Nossa, o cara não lava o pé. Que nojo. Aí, Coringa. Lava o teu pé. Lava o teu pé, Coringa. Lava o teu pé. Lava o teu pé, Coringa. Lava o teu pé. Lava o teu pé. Lava o teu pé. Lava o teu pé. Ele tá levantado, ele tá levantado, filho. Lava o teu pé. Lava o teu pé. Pronto, não dá mais. Lava o teu pé, Coringa. Lava o teu... Toma. Nossa, companheira. Aí, criançada. Olha só, tá cheio de moto off-road aqui que a gente pode pegar pra fazer as nossas manobras de ragdoll. Olha isso. Com certeza. Cuidado, criançada. Nossa meta vai ser descer aqui pela trilha, tá vendo? Tem uma trilha aqui. Tem uma trilha aqui. Vamos seguir o meu pai. Que isso aí, ó. Corrida, hein. Cuidado pra eu morrer ali. Eu vou cair aí, criançada. Uou! 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 Tô indo, tô indo, tô indo, tô subindo. Calma aí, criançada. Papai, o Lins tá aqui. O Lins! Cheguei. Ah, quiquei. Nossa senhora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Fala, filho. Vambora, vambora, vambora aí. Ticando e rebolando, me pegou, filha. Esse Lins aqui é sedentário, não corre nada. Cadê a nossa, cadê a minha filha? Ih, cadê? Eu tô atropelando o Lins. A gente tá aqui embaixo já, filha. Vem cá. Verdade, vai, é verdade. Tem uma menina que eu conheço aqui, que ela é assim mesmo. Todo namorado que ela tem, ela mora junto com a pessoa, filho. Sabe? Tipo assim, conheceu um mês, já tá gostando da pessoa, já vai começando a morar com ela já na casa dela. É, papai? É. Quem que é essa? Ah, uma mulher aqui, filho. Bem maluca, tá ligado? Mas já é dentro. Agora, yes! Que meu nome é? Mano! 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 Cadê meu papai, minha irmã, meu namorado? Escuta, o que que aconteceu? Filho, cadê você, filho? Deixa eu achar o papai no meio dessa trilha. Tá aqui, tá aqui, filho. Tá aqui, ó. Tá, vou usar os meus poderes. Achei você, papai. Aqui. Aí, ó, tô aqui. Perfeito! Família unida novamente. Agora você tem que ativar o nitro e fazer vários ragdolls de manobra, filho. Duvido. Eu vou cair. Eu vou cair. Você caiu. Filho, eu caí da sua moto, filho. Cadê? Filho, me dá uma carona, filho. Aqui, ó. Tá, papai? Tá, papai. Vai te deixando. Vamos, filho. Sobe aqui, então. Tira uma foto minha aqui, ó. Ai! Vamos tirar foto. Isso aqui não é... Não sei se você entende. ...da cidade, filho. Eu não tenho nem mais câmera aqui. Olha aqui. Tira uma foto aqui. Vou tirar uma foto aqui. Eu tô sem F8 também, filho. É, papai. Deixa eu tirar uma foto aqui. Deixa eu tirar. Vamos ver que você entende. Tira uma foto nossa. Ah, aqui, ó. Assim? Não, papai. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Fiquem aí. Pra lá, papai. Eu não tô entendendo, filho. Ah, tá. Ah, não! Meu Deus, ainda bem que eu sou imensiva. Vambora. Seu danatinho. Agora olha isso aqui. Eu tô muito danado. Uou! 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 Chazou! Chazou! Uou! Tira uma foto, filho. Uhul! Uhul! Nossa senhora. Tá com crete. Uhul! Uou! Já comente aí nos comentários se onde você mora tá frio. Comenta aí nos comentários, porque não dá pra você comentar fora dos comentários. Uhul! Uhul! Oh, filho. Filho, a missão vai passar por debaixo da ponte, filho. Será que dá? Não tem. Ah. Que? Filho, eu tô tanto... Eu tô aqui. Tô tanto tempo sem fazer manobra de moto que eu tô ficando ruim. Olha, eu vim salvar vocês. Viu? Eu vim salvar vocês. Obrigado, filho. Eu fico feliz que você não vai me prender numa jaula. Não vou prender numa jaula, papai. E ninguém vai roubar minha moto. Eu vou sentar aqui e fazer xixi primeiro. Vai, filha. 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 Vamos voltar e passar em cima dele. Sim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aventura aranha com a nossa família. Até o próximo vídeo. Vai, filha. A CIDADE NO BRASIL